Bom dia, companhia! Bom dia! Bom dia! Tá começando mais um Bom Dia, Companhia Nessa quinta-feira Tem que começar assim, animados, entendeu? Modelos, né? É, somos Nossa, essa roupa ficou muito massa, gente Bom, é o seguinte Hoje vamos ter muita diversão Muitas coisas boas E... E tudo aquilo que você precisa pra sua quinta-feira Pra esse dia 24 De novembro ficar melhor Quase que esquecem Todos os anos, entendeu? Isso mesmo Bom, agora vamos curtir Chaves Desanimado, roda Pois é, daqui a pouco a gente volta Luz e câmera são desfilando Sete, oito Assim, ó Prima, não ficam olhando pra lá Aqui, ó Pro lado, pro outro Mirou Aê, gente! Boa! Volcamos! Quinta-feira Mas antes de começar Essa linda brincadeira Que é a brincadeira das celebridades Que teremos Teremos várias, né? Verdade Agora vamos curtir um recadinho Certo? Então roda Pode! Yudi, você não acha o máximo Quando um personagem do cinema Sai da telona e vem brincar com a gente? Claro, Priscila E é isso que a Brinquedos Bandeirantes Acabou de lançar Um relâmpago Maquin elétrico Com controle remoto Olha só que legal, gente Dá pra brincar com ele de duas maneiras Da forma tradicional Com a criança pilotando Maquin pra todo lado Ou se ela ainda não estiver acostumada Com o brinquedo É só acionar o controle remoto Agora a família também participa da brincadeira O relâmpago Maquin da Brinquedos Bandeirantes Tem câmbio com duas marchas Pra frente e ré A chave no painel é interativa Com som de ignição E no volante tem o botão com a buzina O relâmpago Maquin elétrico É ideal para crianças A partir de dois anos Muito legal, não é mesmo? É a réplica do personagem Do filme, gente Olha Quero conhecer mais detalhes desse E de outros brinquedos incríveis Então acesse www.brinquedosbandeirante.com.br Viva! É Brinquedos Bandeirantes Muito legal É isso aí Viva, 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 viva Eu gostei do recado que você preparou É legal pra galera Mas eu tenho outro recado, gente O que? Manda, manda agora Eu tenho outro recado Você que tá na sua casa Solento ainda Nem lavou o rosto Nem tomou café Tá sujinho aí Ah, já sei Tá com uma água gelada no rosto Aí você já vai tá acordado Pega o telefone Disca 4002-8922 Você vai ouvir ou uma voz assim Alô? Puxa, não foi dessa vez Mas continue ligando Ou você vai ouvir Alô? Mas é esse segundo que você vai ouvir Pra você poder ganhar esse, entendeu? Eu acho que é uma boa dica também essa O que você acha? É verdade, verdade, Priscila Você pode ganhar esse lindo videogame Então vamos ver quem está na linha Alô? Alô? Quem fala? É a Larissa Larissa, tudo bem com você, Larissa? Tudo De onde você fala, Larissa? Santa Catarina Santa Catarina É um lugar bom demais Eu amo Um beijo pra Santa Catarina Larissa, você conhece todas as celebridades? Quase Conhece? Quase Quase todas Quase todas Tá bom, esse quase pode te dar a chance De ganhar um videogame, mil reais O que você vai querer? Hã? O que você vai querer da roleta? Mil reais Mil reais O que você vai fazer com mil reais, Larissa? Não sei Não sabe Gasta Gasta Lógico Bom, é o seguinte A Priscila vai ler uma mensagem pra você Preste atenção Sim, não dá, né? Uma mensagem boa Mensagem boa Com certeza Olha essa Essa é muito boa Corra atrás dos seus sonhos Seus desejos serão realizados ontem Aê Muito bom Larissa Você precisa escolher três números de um a dez Pra gente começar a brincadeira Isso aí Olha lá Uma Um Mais dois números Três 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 E oito Oito Três e oito Tudo bem Vamos ler Você me conhece, Larissa? Muito fácil Ele é ator Muito famoso E aí, Larissa? Pera um pouquinho Pode pesquisar aí Pede ajuda também Vamos ver o seguinte Vamos passar pra Pra três Aí a gente volta Antony Antony? Não tem o nome antes? O primeiro nome Antony É Tem um comecinho aí Marcelo Antony Marcelo Antony Boa Três, né? Agora número três Deixa eu ver Ah, muito fácil Quem é ele? Olha isso Nossa, que fácil Certeza que você conhece? Aí manja, hein? Nossa Nossa Ó, ele é rapper Ele As músicas dele sempre passam uma mensagem positiva Tem como eu botar com o outro? Não, mas tá fácil esse daí Pede ajuda aí pra sua família Vai chutando Vai chutando Vai Já fez muitas músicas de sucesso Já Pera aí um pouquinho Tá bom, ó Pede ajuda aí pra quem tiver essa casa Ó, sou o playboy Filinho de papai Eu tenho pitbull e mito que ele faz Quem, quem, quem? Você falou Gabriel Pensador Gabriel Pensador Oito Ok Número oito Muito fácil também Nossa, que fácil Essa é uma atriz consagrada Verdade Verdade Nossa Glória Menezes Glória Menezes Ela foi bem Ela falou que era quase Que ia acertar quase Sim Acho que acertou tudo Bom, vamos ver Número um Ela disse Marcelo Antônio Antônio Ela falou Marcelo Será? Claro que acertou Boa Boa Agora Gabriel Pensador Gabriel Pensador Acertou Fácil, né? Fácil Yes Número oito Ela disse Glória Menezes Será? Ela falou, né? Glória Menezes Boa 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 Parabéns Isso aí, parabéns Bom, você quer ganhar o que Larissa? R$1 Boa Vai ganhar É agora É um, é dois, é três E foi Uau 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 Você ganhou Maravilhoso Maravilhoso Tô falando Como você se deu bem Aquele beijo Beijo Tchau E agora está chegando Bem Dez Daqui a pouco a gente Tá de volta Se você não sabe Sou playboy Papai Eu vou E me Pai 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 Não adianta Sua piadinha Sua piadinha Não deu certo Não Não sabe brincar Não sabe Não sabe Bom, gente Nós temos aqui O vermelho E o azul Azul Vermelho Vermelho Azul Agora manda Quem fizer um strike Primeiro Entendeu Aí se for você Você vai poder levar Essa bonequinha Pediatra Muito fofa Olha Que bonitinha Que linda Muito bem Você vai ganhar Ela liga então No 40012 922 E eu te conheço O primeiro jogador Então do boliche Opa Alô Alô Quem fala Richard Quem Richard Richard De onde você fala Richard É De onde Goiânia Goiás Goiânia Goiás Ok Ô Richard Qual cor você escolhe O azul Ou o vermelho É o Azul Azul Tá bom Então vou ler Uma mensagem Aqui pra você Preparar a mão Ó Ajude seus professores Você só tem A ganhar É isso aí Muito bom Então continue Na linha Porque a Pri vai conhecer Quem vai competir Com você Tá bom Muito bem Segundo jogador Ou jogadora Vamos ver Alô Alô Oi Quem tá falando Quem tá falando Oi Julinha Tudo bom Tudo Você fala de onde De Fortaleza Ai Fortaleza Será que linda Beijo pro pessoal Daí Julinha Você vai ficar Com os vermelhos Você tá preparada Pra marcar um Super strike Aqui Tá Deve estar E o Julinha Dê uma mensagem Pra ela Então vamos lá Opa Vamos que vamos Né gente Tá na mão Ó Obedecer seus pais É ouvir a voz Da verdade Olha Tá vendo Que bonito Júlia Lembra Dessa mensagem Aí hein Vamos começar Então Um bolete De ratos Lembra Você ficou com vermelho É um É dois É três E foi Começa Saboriche de ratos Ai meu Deus Não acredito No céu Oi 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 Strike 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 Do Richard Aí Não foi Da Júlia Júlia Um beijo Mais beijo Sua linda Tchau 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 Até a próxima É isso aí Ô Richard Você quer ganhar O que mesmo Reais Oi Mil reais Mil reais Ó Boa sorte Você tem que torcer Bastante Ok Contando com a gente Vamos lá Richard Participando É um É dois E E Já Foi Tá bom Vai Ó Você acaba de ganhar Um videogame Fortáculo Aí sim Muito legal Esse prêmio Tá bom Você gostou Richard Gostou Gostou Gostei Aê Você quer mandar um beijo Pra alguém Quer Quer pra quem A minha mãe Pra sua mãe Qual o nome da sua mãe Richard É Janaína Janaína Então beijão Pra Janaína Pra toda a sua família E fica com Deus E lembrando você Que tá na sua casa Esse mês Tá acabando já Então faz o seguinte Antes de acabar Participa pelo webcam Aqui do programa Podemos fingir Podemos fingir Lançamento do Natal Como é que é o nome da música Podemos fingir Podemos fingir Podemos fingir Você vai gostar Você vai Eu vou pegar a música hoje Você vai Ó gente Eu já tô Faz um ano Perguntando como é que é Essa música Como é que é essa música Ela não cantou nem um pedacinho Só no Natal Você e vocês aí Muito obrigado Nada de nada Agora vamos curtir Um desenho maravilhoso Que a família adora Eu amo Vovó, vovô Titio, titio A mamãe, papai A família toda Curtindo Tom e Jerry Tá já Tá bom Agora você pode Curtar um trechinho Agora eu não posso Curtar um trechinho Pode ser Pode Uau Estamos de volta Estamos Você tá feliz Eu tô feliz Pode mandar Olha ali Olha só que beleza Esse bonecão Gente Bonito, né Você ia ficar triste Ah, o meu dedo Desculpa, Priscila Foi sem querer Querendo Olha só que beleza Pou Pra você ficar feliz Eu deixo Ah, tá Obrigada Vai melhorar Ó Você conseguiu, né Uh Uh Aê, ficou feliz? Claro Vai ser seu Esse boneco agora Se você for esperto Correr pro telefone 4002-8922 Vamos conhecer o primeiro jogador Essa prova É um Estouro Boa, de novo 7, 8 Essa prova é um Estouro Aê É a prova das bexigas Alô Alô Oi, quem tá falando? Gabriel E aí, Gabriel Tudo certo? Tudo Acordou bem hoje? Acordei Muito bem Bom saber Porque aí é bom que você tem mais sorte E tal Você vai falar de onde? Brasília Você fala de Brasília, Distrito Federal Gabriel Gabriel, nesse Natal O que você quer ganhar? O que você pediu aí pro Papai Noel? Eu fiz uma bicicleta Olha Vai saber se você ganha adiantado Aqui pro programa Uma bicicleta, né? Pode ser Vamos torcer pra que seja agora Antes do Natal Você escolhe a 1, a 2, a 3 ou a 4 Qual você acha que vai ser a última a estourar? A 2 A 2 A 2, azul E agora, o Yudi, vai ler uma mensagem Não podia faltar Isso aí, vamos que vamos Olha que gostoso, né? O que? Você vai passar suas séries na praia Uh Não tem coisa melhor, hein? Coisa boa, né? Muito bem, Gabriel Então agora você só tem que esperar um pouquinho Ou até o Yudi falar com o segundo jogador Certo? É isso aí Cida no jogador Alô Alô Quem fala? Luiz Fernando Luiz Fernando Tudo bem com você, Luiz Fernando? Tudo De onde você fala, Luiz Fernando? De Minas Gerais Minas Gerais, ok Ô Luiz Fernando, vou ler uma mensagem aqui pra você Preste atenção Ó, o amor existe para espalhar a felicidade Que belo, que belo Bom, e qual bexiga você acha que vai estourar por último? Um, dois ou três? Não, um Como é que é? A dois, a dois não pode Ah, a dois não pode Um, três ou quatro? Quatro Quatro É um, é dois, é três E já Vamos Um, dois, dois, dois Vamos lá, vamos lá. Ganhamos, Gabriel. Boa. Luiz Fernando, não foi dessa vez. Tá bom? Aquele abraço. Você quer ganhar o quê, Gabriel? A bicicleta? Ah, mil reais. Ele quer mil reais. Bicicleta ele quer do Papai Noel, entendeu? Da gente ele quer mil reais. Então é uma, dois, três e já. Vamos lá. Ó, chegou o carinho seu. Parabéns. Beijos, 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 beijos e tudo mais. Olha só que beleza. Tchau, boa quinta-feira, hein? Um abraço, tchau. E agora, o máscara. Daqui a pouco a gente está de volta. Valeu. Valeu. Nós temos o Palmeiras, nós temos o Criciúma e nós temos o Santos. Nossa, time bom hoje, hein? O que será que vai ganhar, né? Alô? Quem fala? Renan. Renan, tudo bem com você, Renan? Tudo. De onde você fala, meu amigão? São Paulo. São Paulo, quantos anos você tem? Onze. Onze anos. Ô, Renan, você gosta de futebol? Gosto, sou santista. Você é santista? Tô. Legal, meu. Ô, Renan, mas você joga bem? Eu sou mais goleiro. Mais ou menos. Ainda bem que você é sincero, né? Gostei, gostei. Ele é goleiro. Ah, você é goleiro? É. Eu tinha entendido mais ou menos. Não, eu que ele é goleiro. Eu entendi. Mas você é um bom goleiro? Sou. É? É. Você não tá mentindo, não, né? Não. Ah, tá bom, então. Às vezes eu levo frango, mas eu sou... Ah, mas é normal, meu. Normal. Bom, é o seguinte, eu vou ler uma mensagem pra você, tá? Tá bom. Você é novinho, vai aprender muito, né? Pois é, gente, pois é. Vamos ver. Ó, legal. Tem tudo a ver, meu. Tem tudo a ver. O quê? Praticando esporte, você se tornará mais saudável. Continua assim, então. É, isso mesmo. Esse é o seu caminho, meu. Vai ser goleiro. Eu não posso ser muito goleiro, porque a minha altura não ajuda. Mas já tentei também. Ô, Renan, você vai ficar com o Santos, então? É? É. É, Santista, né? Vai ficar com o Santos. Então tá, continue na linha, porque a Pri vai conhecer quem vai competir com você. Muito bem, segundo jogador. Alô? Alô. Oi, quem tá falando? A Nicole. Nicole, tudo bem? Tudo. Você fala de onde? Para no ar. E você, Nicole, você gosta de praticar esporte? Aham. Que esporte você mais gosta? Sim. Sim? Ela gosta de praticar todos, então. Vasco. Vasco? Mas Vasco é time. Você tá assistindo o Vasco, então? Aham. Ah, entendi. Fala o seguinte. Escolhe entre o Palmeiras e o Criciúma, porque infelizmente não tem seu time hoje, acredita? Olha que coisa. Escolhe aí, ó. Palmeiras ou Criciúma? Palmeiras. Palmeiras. Viva como seu pai, filho de peixe, peixinho é. Que gracinha. Olha, Nicole. Vamos começar, então. Quem faz o gol? Começando pelo Renan, certo? Renan, vai lá, Renan. Qual número você escolhe de um a doze? Oito. 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 Santos. Aí. Vai, Nicole. Número três. Número três. Criciúma. Vai lá, Renan. Dois. Dois. Doisíssimo. Ai, meu Deus. Yes. Vai, Nicole. Dez. Dez. Tá mal, tá mal. Dez. Vai lá, Renan. Dez. Seis. Criciúma. O maior todo na ordem. Vai, Nicole. Nicole. Onze. Onze. Onze? Certo. Vai lá, Renan. É. Quatro. Quatro. Yes. Vai, Nicole. Você pode ganhar, vai. Sete. Sete. Ganhou, 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 ganhou. Ina. Vai lá, Renan. Doze. Doze. E agora eu quero ver, Nicole, quem vai decidir que vai ganhar é você. Então vai. Um, cinco, nove, um. Ela quer um. Ela quer um? É. Vai, 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 vai. Boa, Renan. Ganhamos. Não, meu Deus. Eu não acredito, Nicole. Olha, Nicole. Número cinco. Nós tínhamos Palmeiras. Número nove. Criciúma. Fazer o quê, né, Nicole? Liga de novo, gatinha. Beijo, linda. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa, Renan. Parabéns. Você quer ganhar o quê, Renan? Mil reais. Mil reais. Boa sorte. Nosso futuro goleiro do Santos aí, ó. Você viu? Não, é um, dois, três e já. Boa sorte. Olha que legal, Chegão. Parabéns. Jogame portátil. Também legal, meu. Parabéns. Olha só que legal, tá? De nada. Quer mandar um abraço pra alguém, Renan? Eu quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra minha avó. Muito bem. Nossa, pra família toda do Renan, ok? Parabéns, hein? Tchau. Que abraço, meu parceiro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Bom, não saia daí, porque já já a gente volta com muitas coisas legais. Muito rápido, tá? Beija. Quando o cachorro latirar, quando o gato mirar, quando o cavalo relirar, sorrirar, 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 sorrirar sem parar, quando o macaco pular, sorrirar, quando o papagaio falar, sorrirar, sorrirar, agora vamos colocar no São Paulo. Uh, salve de volta. Uh, voltamos, gente. Muito bem, você que tá aí em casa, tá se dando bem, porque aqui, ó, só coisa boa. Olha. Olha só que beleza, gente. Caminhão zaço, pra você dar um rolêzinho pra lá, pra cá, na sua imaginação, lógico. Você não vai caber dentro desse caminhão. Mas dá pra poder levar ele pra todo lugar também, né? Isso, verdade. Passear no parque, puxando assim, ó, com a cordinha, tô de olho no senhor. Olha que legal também. Lembra dele na praça? Lembro, eu assisti. Nossa, muito legal, assisti, ó. Era a caixinha de fósforo, né? É, nada a ver, né? Ele, olhos abertos, tô de olho no senhor. Esquerdo, direito, direito ou esquerdo? Qual lado será que a tartaruga vai parar? Vamos conhecer o primeiro jogador com você, Pri? Aqui, ó, meu amigão, tá aqui já aparecendo na TV, tudo bem? Tudo. Qual o seu nome? Matheus. Matheus. Matheus, você se considera um menino de sorte? Eu acho que sim. Acho que sim, então tá bom. Eu também acho que sim, vamos torcer pra que continue nessa sorte aí, né? Você tem quantos anos? Nove. Nove anos, e você fala de onde? Guarulhos. Guarulhos, São Paulo. Bem-vindo então, torça, agita aí uma torcidinha na sua casa, vizinho, mãe, pai, todo mundo. Tá. Presta atenção que agora o Yudi vai ler uma mensagem boa pra você, aí depois você já escolhe o seu lado, beleza? Vamos lá. Já peguei. Deus ajuda quem cedo madruga, segura essa. Uh, Deus ajuda. Essa daí é boa, hein? Muito bem, Matheus, olha pra aquela roleta agora, aquela roleta linda, maravilhosa, cheia de presente. Qual que você bate o olho e fala, nossa, é meu, é meu. Não, isso aí, Yudi. O Yudi não é prêmio, não. Não, não posso. Mil reais? É. Então vai ser seu, só escolher esquerda ou direito, vai. Direito. Direito. Então tá, Yudi vai falar agora com quem vai estar com esquerda. Meu Deus do céu. Opa, grande amigão, tudo bom? Tudo. Qual o seu nome? Gustavo. Gustavo. De onde você fala, Gustavo? Rio Grande. Rio Grande. Ok. Ô, Gustavo, quantos anos você tem? Onze. Você cortou o cabelo? Ó, desenhado. Vai pensando. Vai. Tinha um amigo que tinha um Homem-Aranha aqui, assim, ó, lá de São Vicente. Sério? É, mas era feio demais. Ô, Gustavo. Gustavo, por favor, a Priscila vai ler uma mensagem pra você, preste atenção. Atenção, Gustavo, aqui a mensagem que eu tirei pra você. Opa. Tenha seu pai como seu herói para a vida toda. Isso mesmo. Ô, Gustavo, que prêmio você vai querer da roleta? Mil reais. Mil reais, beleza. Bom, você vai ficar com o lado esquerdo, boa sorte, então é um, é dois, é três e foi. Mil reais, beleza. Mil reais. Olha que ataca de uma casa. Ai, olha. Mil reais. Por enquanto, não esqueça, hein? Esquerdo ganho. Ai, Gustavo. Boa, Gustavo. Boa, Gustavo. Eu e o Matheus, infelizmente perdemos, mas o Matheus é um menino muito esperto, sabe? Um abraço, Matheus. Beijo, tchau. Gustavo, eu vou marcar aqui pra você mil reais. Parabéns. Boa sorte, então é um, é dois, é três e foi. Nossa, ganhou a gama do Ben 10, hein? Parabéns. Só pra quem pode isso, hein? Beijo. É, isso aí. Então, aquele abraço, Gustavo, fica com Deus, tá bom? Tchau, tchau. Bom, e agora está chegando. Antes de falar o que vai chegar, o desenho maravilhoso que vai chegar, eu quero lembrar que você que tá na sua casa, você pode fazer alguma coisa legal nas suas férias, como, por exemplo, ficar famoso. Olha que fácil. É só você entrar lá no site. Fácil e rápido. E se inscrever pra poder participar pelo Abicano aqui do programa, entendeu? Olha que legal. Muito bom. Agora sim, Tepai. Pode curtir um desenho? Pode, agora pode. Super choque. Viu? Daqui a pouco a gente volta. Segura. Puxa, vamos de volta. Voltamos, voltamos e agora é a vez dos ratinhos se apresentarem. Sim. Oh, bem-vindos. Sim, é um. Número um é o Tadeu. Não é, não. Errou. Errou. É o Bacon? É. Ah, acertei. Você vai apresentar rápido. Ah, acertei, gente. Boa, senhoras e senhores, número um, Bacon. Senhoras e senhores, número dois, com toda habilidade, agilidade, tudo coade. Qual o nome? B-Boy. Isso, B-Boy. E agora chegando o seu futuro jogo de cartas. Olha só que legal, tá vendo? Beleza. Vai ganhar ele agora. Vamos ver então quem tá aqui na webcam. Oi, tudo bom? Oiê, tá me ouvindo? Tá bucejando ele. Tá me ouvindo aí? Você tá com um pouco de sangue. Sim. Ah, sim. Qual o seu nome? Caramba. Qual o seu nome? Guilherme. 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 Guilherme, quantos anos você tem? Guilherme. Oito. Oito anos. Muito bem. Guilherme, se prepara agora pra mensagem que o YouTube olha pra você, tá bom? É isso aí, já tá na mão aqui, ó. Reze antes de dormir e tenha bons sonhos. Olha só, Guilherme. Guilherme, boa sorte agora aqui no Ratão no Tubo. Você precisa escolher um ou dois. Vai arrebentar hoje, hein? Vai lá, pode escolher. O dois. O dois. E vai ser o dois que vai ganhar aí. Você vai ver. É isso aí. Segundo jogador, jogadora. Oi. Oi. Qual o seu nome? Anny. Anny, tudo bem com você, Anny? Tudo. De onde você fala, Anny? Travarela, São Paulo. Ok. Anny, a Priscila vai ler uma mensagem pra você. Preste atenção, tá bom? Muito bem. Olha só, Anny, a mensagem que tem mostrado pra você hoje. Você terá sorte em tudo o que tentar fazer. Olha, será que é uma... É sorte aí pro Ratão no Tubo de agora? Ah, com certeza, né, Priscila? Tudo não, hein? Anny, é o seguinte, você vai ficar com o Ratinho número um. Depois desse recadinho, eu tenho certeza que você vai ganhar. Não sei. Então vamos que vamos. É um, dois, três e já. Piao. Ô, Ratinho, corre, Ratinho, corre, Ratinho. Corre, Ratinho, corre. Olha que legal o efeito. Ah, é o Ratinho do Luiz, tá lá. Olha o dois. Vai. Ganhou! E ganhamos o mês. Bom, a mensagem não foi muito certo, mas quem sabe mais tarde a gente pega a sorte pra você, Quem sabe, verdade. É um beijão. Beijo. Tá com Deus. Tchau, tchau. Olha, parabéns, hein? Arrasou. É isso aí. Parabéns. Guilherme, você quer ganhar o quê? Mil reais. Mil reais. Priscila, marca pra ele. Final de ano, todo mundo querendo dinheirinho. É um, dois, três e já. Vai ganhar. Vai ganhar. Uau, você ganhou o caminhão. Todo mundo tá ganhando o caminhão hoje, né, meu? Mas é legal, parabéns, os meninos que estão ganhando o caminhão, porque é legal. É isso aí, aquele abraço. Tchau, tchau. E você? Quer participar? E você? Se você não tá conseguindo, você tem que tentar também pela internet, certo? Não pode perder tempo, exatamente. Não pode perder tempo. Corre pro computador e entra lá no site www.sbt.com.br, barra Scricões. E pronto, você vai participar assim como o nosso amigo Guilherme, né? Ganhou o caminhão. Isso. Pode ser você agora. Você pode ser o próximo. E agora vamos curtir um maluco. No pedaço, daqui a pouco a gente tá de volta aqui no Bom Dia. Faz aí, hein? Vai ser legal, vai ser legal. Tem chapéuzinho na floresta, vamos expulsar o bom mal. Acabou, gente. Aquele beijo. Aquele abraço do urso. Pois é, um abraço bem forte. Fiquem com Deus. Abraço de urso em vocês. Amanhã a gente se volta. Um beijo, fiquem com Deus. Tchauzinho. Uh! Um beijo, fiquem com Deus.